O cafezinho é uma tradição do brasileiro, mas até chegar na versão que consumimos hoje, passou por muitas transformações. Os primeiros registros históricos mostram que o consumo do café surgiu na Etiópia, na África. Reza a lenda que o pastor Caldi observou que suas cabras ficavam alegres e cheias de energia depois que mastigavam os frutos do café. A partir dessa observação, etíopes também passaram a ingerir esse fruto. Lenda ou não, foi a partir desse momento que a exploração do café começou a se difundir pelo mundo. No Iêmen, atual sudoeste da Ásia, o café foi usado para fins medicinais e monges o ingeriram para se manterem ativos em rezas noturnas. Os próximos passos para a popularização do café pelo mundo foram a partir do processo de torrefação e o início de sua produção comercial. Mas o hábito de tomar um cafezinho em casa ou em grupo começou a se popularizar a partir de 1450. A Turquia foi responsável em difundir essa prática, transformando em um ritual de sociabilidade, criando a primeira cafeteria do mundo. Aqui no Brasil, o café só chegou alguns bons anos depois, mas rapidamente ganhou protagonismo político e social. O Brasil, desde que ele, em 1729, quando ele recebeu as primeiras mudas, através do Francisco Palheta, quando chegou no Brasil apresentando a planta do café, de lá para cá, o Brasil, ele se identificou com a bebida. E não foi à toa que começou em Belém, depois voltou e reiniciou no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, passando por São Paulo, desenvolveu toda uma história política e econômica com o café. O café, ele está presente em mais de 97% dos lares. Ele é um alimento. Ele está na cesta básica. Ele promove empregos, são mais de 8 mil empregos. E são mais de 8 bilhões de dólares de exportação. E mais de 22 milhões internamente que movimenta. Então, a importância do café. Alguns municípios, são mais de 100 municípios, que trabalham com o café, se desenvolvem em torno do café. Para além da nossa intuição, os dados comprovam o amor do brasileiro por café. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria do Café, 97% dos brasileiros bebem pelo menos uma xícara de café por dia. Cara, a quantidade que eu tomo por dia é mais do que eu, muito mais do que eu recomendado. Porque aqui no trabalho eu tomo mais ou menos aí, pelo menos um litro de café por dia, se não mais. E questão de preparo, como o café que a gente mais toma comumente é o café pilão, o menito e tal, é mais questão de quantidade, proporção de água e quantidade de pó. Mas fora isso, não tem nenhuma especificidade no preparo. Tem uma história do café, que quando era criança, eu sempre fazia café na minha casa. Então eu me lembro que tinha um banquinho, meu pai tinha o... Ele sempre trabalhou... A primeira profissão do meu pai foi marceneiro, né? Então ele fazia banquinhos. E aí nisso eu tinha o meu banquinho para lavar louça e fazer café. E eu não lembrava dessa história não. Algumas histórias foram sendo resgatadas, assim, na menor, depois que eu comecei a trabalhar com o café. Então, do nada, eu lembrei disso. Eu falei assim, gente, meu pai falava muito para todo mundo que o meu café era o melhor café. Então, assim, todas as pessoas que chegavam na nossa casa, tinha essa relação de eu preparar o café. E eu me emociono de verdade. E o café entrou na minha vida, rotineiramente, quando eu tinha uns 10 anos. Foi quando lançou o Pokémon Yellow aqui no Brasil. E aí eu tinha visto na TV que café com Coca-Cola deixava a pessoa acordada. Então eu comecei a misturar café com Coca-Cola para poder ficar jogando a noite toda. As crianças de casa, por favor, não façam isso. Mas eu bebia justamente para ficar a noite toda jogando e tentar zerar o Pokémon Yellow. O profissional barista é essencial para conhecermos diferentes cafés e modos de preparação. Para além do ato de servir, a profissão requer estudos constantes para acompanhar as novas tendências do café. O profissional barista, ele está ali na linha de frente com os seus clientes. Então, chega a gente em todas as camadas. Então, a pessoa que simplesmente quer uma xícara de café, mas também chega o cara que é especialista em café. Então, a gente precisa ter conhecimento, sempre estar em constante estudo, para saber o que a gente está entregando de fato para aquele cliente. Para além do tradicional café que encontramos no supermercado, nos últimos anos acompanhamos o crescimento dos cafés especiais, que trazem diferentes sabores e sensoriais. Por volta de um ano 2000, o mundo começou a falar de sensoriais, as qualificações do café. O café não era tudo igual. O que eu bebia dependia do fruto que era colhido, como era colhido, como era transportado e como que era torrado. E a Bic, então, lançou os selos de tradicional, extraforte, gourmet e superior, mostrando que café não era tudo igual. Então, o que era entendido como commodities, como café não era tudo igual, nas prateleiras, o consumidor começou a ver qual é o seu estilo. Olha, eu prefiro um café, um ponto de torra mais acrescentado, então eu quero o extraforte. Não, eu prefiro um café diferenciado no seu sabor. Não, tem que ser mais adoçado. Não, tem que ser mais adstringente. Então, o consumidor começou a entender, através dos selos da Bic, aquilo que mais lhe agrada. Bem, o café que a gente trabalha aqui na cafeteria é um café de alta qualidade, chamado de café especial. Então, nesse café, você encontra alta qualidade, você sabe como foi cultivado, todo o beneficiamento que é feito, o processo de colheita, pós-colheita. Então, até chegar aqui na cidade, é todo um cuidado realmente em volta desse grão. E quando chega nas microtorricações, a gente tem perfil de torra para entregar cafés com aromas e sabores diferentes. Então, a gente tem complexidade sensorial. Então, quando a gente fala de café especial, a gente fala, de fato, de um café de alta qualidade. Diferente de café tradicional, esses cafés que a gente encontra no mercado, que são cafés que a gente não sabe, de fato, o que tem ali misturado. O que é um café que a gente encontra no mercado, Obrigado.